O primeiro coletivo da semana do Piauí Esporte Clube aconteceu no estádio Albertão Enquanto a bola rolava, do lado de fora o atacante Fabiano dava voltas à beira do gramado Abriu um calo aqui no pé durante o jogo contra o Altos Mas aí para evitar que inflame mais ainda, o professor botou só para não correr ao redor do campo Porque sabemos que o mais importante é o jogo de quinta-feira Se Fabiano faz treinos leves, o técnico Marcão orienta e chama a atenção de seus comandados Nos últimos dias que a gente tem, parte de finalização, são algumas orientações A gente procurou ficar dentro do campo, mostrando posicionamento, onde a gente quer que o jogador esteja A movimentação que ele faça dentro do campo para que não venha complicar todo o nosso trabalho Faltando menos de três dias para estrear, a ansiedade toma de conta dos jogadores Já está aí em cima da hora, mas a gente está preparado, a gente vem se preparando bom, bem para essa competição E agora quando chega a hora estamos focados para a gente poder sair com resultado positivo aqui dentro de casa A ansiedade é grande, mas a gente tem que manter a calma para que chegar nessa quinta-feira E todo mundo esteja tranquilo, focado no trabalho, que a gente possa desempenhar um bom futebol E se for da vontade de Deus, saia com a vitória Nunca deixa do time ficar ansioso para saber o que vai ser o resultado, como é que o time vai se comportar dentro de campo Mas tenho certeza que o time vai estar preparado, se Deus quiser vamos sair de dentro de campo com a vitória dentro de casa Depois do treino, agora é só concentrar para o jogo da próxima quinta-feira contra o Motoclube Valendo pela Copa do Nordeste No momento, as arquibancadas estão vazias, mas a diretoria Rubranil espera que o torcedor piauiense possa comparecer E incentivar a equipe do Enxugar Rato contra a equipe motense O torcedor de vantagens também está sendo convidado a vir empurrar o time piauiense na Copa do Nordeste Para você que ainda não é um sócio torcedor, procure lá, entre no nosso site www.piauisporteclube.com.br E cadastre-se e seja um sócio torcedor E cadastre-se e seja um sócio torcedor